Olá meus amores, sejam bem-vindos ao canal Mônica Mix aqui do Parque Mamucaba Deixa eu te falar uma coisa, uma coisa muito séria, se inscreva no canal, deixa teu like Comenta e compartilha, bora conhecer a Rua 26, a pedido do seguidor, ok? Bora fazer a Rua 26? Bora lá! Essa daqui é a Rua 26, mais Rua São José, né? Vamos lá, Rua São José, mais conhecida como A26 A famosa Rua 26 aqui do bairro Parque Mamucaba Deixando bem claro pra vocês que há muito comércio aqui, gente, muito Essa rua aqui, da época, vamos dizer assim, da época de 90, 2000, essa rua bombava Era forró, tinha um clube aqui de forró, tinha tudo nessa rua Hoje as coisas mudou, tem os seus comércios, seus pequenos, seus grandes comércios Continuamos movimentados na madrugada E é isso aí Ainda com o enfeite parece da Copa, mas... Não sei se vai aparecer no vídeo, mas ainda tem Você que conhece o... O bairro Parque Mamucaba Você sempre que tá aqui a passeio e tudo mais Revenim, conhecer a Rua 26, é isso aí Tem oficina, tem loja, tem depósito de água, tem depósito de móveis usados Ok? Tem bares, tem restaurante e tal Tô falando tudo que tem aqui na 26 Tem depósito de bebida, tem padarias Tem salão pra você dar um trato no cabelo Preta sai daqui daquele jeito Tem tudo O comércio tá fechado porque vocês que me seguem sabem que eu faço esses vídeos bem cedo, né? E quando o comércio tá aberto, eu tô trabalhando E aí é isso E aí? Ó, 26 Rua São José Várias travessas Ó, os comércio aí Tem alguns comércio abertos Tem papelaria Como que eu tô falando, gente? Tem tudo aqui Nessa rua Tá perdido no perequê? Tá dando umas voltas Passa aqui na 26, toma o teu gelo que você vai ficar feliz E é isso o recado Ok? Ok? Tem um depósito grande aqui Tem aqui, ó No mercado E é isso aí, gente Tá aí, seguidor A rua 26 pra você Bora fazer mais algumas ruas aqui Aí nessa rua aqui Eu entro na Presidente Fala, fechamento Falo na Presidente Getúlio Vargas Dia tá lindo, né? E aí eu vou dar uma volta completa aqui Nessa rua Opa Rua das Flores Promoção de quentinha Dez quanto? Aqui é a rua das flores Tem um restaurante Olha que bonitinho, gente Tá de bobeira Só seguir o canal Mônica Mix Isso aqui, ó Pizzaria Ó Ó Essa aqui é a rua das flores Que também sai lá no Campo da Gringa E é isso, meus amores Se inscreva no canal Deixa teu like Comenta Compartilhe Pra geral Mônica Aqui No Parque Mamucaba Então, meus amores Mais um vídeo Feito aqui no bairro Parque Mamucaba Para um seguidor Infelizmente Esqueci de novo o nome Mas é feito de coração Isso que importa Valeu Fique com Deus Até um próximo vídeo Se inscreva no canal Deixa teu like Comenta Compartilhe pra geral Mônica Mix Aqui No Parque Mamucaba Valeu Beijos